Olá, eu sou a Eleni Nemes e este é o canal Uma História, Uma Ideia. Nós estamos iniciando uma série de nove vídeos especiais sobre a Semana Santa. A Semana Santa é o momento oportuno da gente trabalhar o amor de Jesus com as nossas crianças. E este ano o Ministério da Criança preparou um tema muito especial, amor escrito com sangue. Nós vamos ver histórias lindas sobre o amor de Deus. Podemos trabalhar essa história com as nossas crianças nesse período tão especial da Semana Santa. Vem comigo! Este é o primeiro vídeo da série, onde nós vamos passar as orientações gerais, sugestão de decoração, lembrancinhas e algo mais. Nos outros oito vídeos, nós vamos passar sugestões, ideias de atividades para cada história bíblica de cada dia. Para realizar esse programa, você vai precisar do manual do professor. Você vai encontrar um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai acessar e vai encontrar o PDF com todas as orientações. Porque não dá para fazer esse programa só assistindo o vídeo. Nós vamos dar aqui algumas pinceladas, algumas ideias de materiais de como trabalhar. Mas as orientações completas estão no manual, no PDF, que você encontra aqui, clicando então no link que está na descrição do vídeo. Ok? Eu repito, é muito importante o uso do manual. Tem informações riquíssimas, muito importante mesmo para você. O programa é composto de quatro sessões. Conectando, aprendendo, aplicando e encerrando. Em cada uma dessas sessões, você vai ter sugestões de atividades e dinâmicas bem interessantes. Agora nós vamos passar para a nossa primeira atividade. Bom, a primeira atividade é a recepção. Seja na igreja ou em um pequeno grupo, as crianças devem ser bem recebidas. Recebidas com muito carinho. Elas vão a esse programa para aprender de Jesus. E é importante que elas vejam Jesus em nós. As crianças também podem participar da recepção. Elas mesmas recebem os amigos. Serão treinadas para isso. Ok? Sugerimos que você confeccione um painel de amigos. Onde cada criança que traz um amigo recebe um coraçãozinho. E neste coraçãozinho, você vai escrever o número de amigos que ela trouxe. Os amigos devem ser presenteados com uma pequena lembrança a cada programa. E no final da semana, a criança que trouxe mais amigos vai receber um presentinho também. Sugerimos a confecção de uma linha do tempo. Veja, essa daqui eu fiz com TNT. O fundo eu fiz com TNT desse mais encorpadinho, que fica melhor. Os corações, eu fiz de EVA, mas você pode fazer também de papel. E aí, a cada programa, vai colocando uma plaquinha e uma ilustração. Estas plaquinhas com o tema do dia, você encontra num link que tem aqui na descrição do vídeo. E as ilustrações também. Ok? Você também pode encontrar essas plaquinhas e as ilustrações no canal Uma História e Uma Ideia, lá no Instagram. Me siga lá, arroba Uma História e Uma Ideia. E você vai encontrar todas as ilustrações lá também. Ok? Então, você pode fazer maior ou menor, dependendo do teu espaço. O louvor deve ser dinâmico e alegre. Use aí a sua criatividade, ok? As crianças podem ajudar a dirigir esse momento, o momento do louvor. Aliás, as crianças vão participar em todas as partes do programa. E você pode acessar a música tema do programa, clicando aqui no link que está na descrição deste vídeo. Um momento muito importante do programa é o momento de oração. Você pode preparar um cantinho especial. Faça também uma caixa em formato de coração, ou tem ou outra caixa. Siga as orientações do manual e você vai fazer este momento ficar muito especial e significativo para as crianças. Vocês viram que no vídeo, as crianças usaram tapetinhos de oração. Nós temos aqui três sugestões. Vejam. Eu fiz essa daqui de EVA, metade de uma folha. Depois, com estilete, fiz cortes, não até o fim. Olha, cortes. Aí, peguei EVA de uma outra cor. Aí, nós fomos entrelaçando os EVAs e foi fazendo tipo de um trançado, até que ficou assim. Depois, coloquei um coraçãozinho e ele ficou pronto. Uma outra sugestão é esse tapetinho que foi feito com essa telinha de emborrachado. Aí, eu só coloquei esse detalhezinho da cruz, né? Com dois retalhinhos de EVA, mais um coraçãozinho. Fiz a cruz e coloquei só como um detalhezinho. Mas o que eles mais amaram foi esse tapetinho feito com retalhinhos de TNT. Eu fiz um fundo com marrom mais escuro. Como o meu TNT era muito fininho, eu fiz duplo. E daí, fui colando retalhinhos de TNT. Eu fiz essa cor aqui pra representar a cor árida do calvário. Mas, você pode fazer também de verde. Olha esse daqui, que bonito. De verde, retalhinhos de TNT. Você pode fazer esse daqui como se fosse o Getsemane, né? Um jardim de oração. Fica muito bonito também. Veja o vídeo pra você ver como é fácil de fazer. Fica muito bonito também. Sobre a decoração, nós sugerimos três elementos. O cantinho de oração, que você já vai usar os tapetinhos de oração para decorar, você vai usar uma caixa de oração, ou pode usar também algumas ilustrações de crianças orando. Ou faça um jardim de oração. Um outro espaço é para a linha do tempo. Você pode colocar na parede ou em algum suporte. E num outro lugar, a cruz. Aí você vai deixar um espaço para a ilustração, para a decoração da história bíblica do dia, ok? Agora nós vamos aprender como fazer cruz. Temos duas formas, pode ser de papelão e pode ser de madeira. As duas formas que eu vou passar agora para você são bem fáceis de fazer. Confira aí. Nós vamos usar papelão, retalhos de caixa de papelão, retalhos de TNT marrom, e um pedaço de meia fina, e um pouquinho de durex ou cola quente. Vocês viram que a cruz está em pé? Ela está auxiliada por um suporte de meia fina e garrafa pet. Vejam. Eu vou descobrir aqui, para vocês verem o suporte. Olha. Eu coloquei três garrafas pet, porque a minha cruz era muito pesada. Olha, duas garrafas pequenas e uma maior. E vocês estão vendo que tem aqui uma meia fina que reveste as garrafas junto à cruz. E por isso ela para em pé. Viram? Esta é a maneira faça fácil. E o banco você pode desamarrar a cruz no meio e desmontar e guardar com facilidade. Mas temos uma outra opção. Se você mexe com madeira ou conhece alguém que mexe com madeira, você pode fazer uma outra cruz. Veja. Para fazer esta cruz, você vai usar retalhos de madeirite compensado, ou a madeira que você tiver, e também vai usar alguns parafusos. Olha, parafusos grandes com essa borboletinha. Tá? Você vai usar seis parafusos. Você vai fazer dois caixotes, assim ó, dois caixotes pequenos. Vejam, do mesmo tamanho. E vai fazer um caixote grande. Estão vendo? Olha, este daqui é o corpo da cruz. É um caixote grande. Aí nós vamos prender os dois caixotinhos pequenos no caixote grande. de um lado e do outro. Então, eles vão ficar parafusados e depois você pode desmontar e guardar a cruz de uma maneira bem fácil. Veja um detalhe que tem no corpo da cruz. Eu vou erguer aqui para vocês verem. Estão vendo? Então, este fundo é para você poder... Tem mais uma madeirinha aí que é para você colocar pedras. A cruz para em pé sozinha, mas para dar mais sustentação, você pode colocar pedras dentro deste buraquinho ali que foi feito no final da cruz. Então, agora nós vamos montar. Vamos parafusar os dois lados. Viram que fácil? Agora, para encerrar este vídeo, nós vamos dar algumas sugestões de lembrancinhas. Eu sugiro que vocês façam uma pequena linha do tempo para cada criança. Aí, a cada noite, a cada dia que a criança vier, vocês vão preencher a linha do tempo com as figuras do dia, com a ilustração e com as plaquinhas. No final da semana, a criança vai levar a linha do tempo para casa como uma recordação bem significativa, porque ela vai relembrar os temas que foram estudados. Uma outra lembrança é você entregar para ela o tapetinho de oração, que também vai incentivar a criança a continuar fazendo suas orações em casa. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, comente, se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em atender você. E estamos também no Instagram, uma história, uma ideia. Ali nós vamos deixar os moldes, fotos dos materiais. Então, você vai poder encontrar muitas coisas ali no Instagram, uma história, uma ideia. Ok? Até o próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau! Obrigado.